600 mil micro e pequenas empresas em todo o país tem dívidas com a Receita Federal. Esses empresários vão poder dividir os débitos em até 120 vezes. A medida é para evitar que sejam excluídos do Simples, o regime especial de tributação. Um mutirão vai ajudar na regularização das dívidas. É um trabalho em todo o Brasil de orientação a essas pequenas empresas, junto com seus contadores, com o apoio do SEBRAE, para elas até 31 de dezembro deste ano correrem para regularizar a sua situação, já que nós vamos ter uma janela de 90 dias para efeito do financiamento. Outra lei sancionada pelo presidente Michel Temer é a do Salão Parceiro, que estabelece que salões de beleza firmem contratos com cabeleireiros, manicures e maquiadores. Tanto o empresário quanto os profissionais vão poder aderir ao regime especial de tributação. A ideia é trazer para o mercado formal os trabalhadores do setor. Durante a cerimônia de sanção das leis, o ministro da Fazenda destacou o papel dos microempreendedores na recuperação da economia. O microempreendimento vai além da geração de emprego, ele vai além da atividade econômica, que é algo fundamental para qualquer país, qualquer sociedade. Mas cada vez mais nas economias modernas, ele começa também a desenvolver um papel de novas técnicas, novos negócios, novas tecnologias. A revolução que hoje se dá no mundo, ela começa pelas microempresas. Para o presidente Michel Temer, as medidas estão de acordo com os objetivos do governo, que tem buscado diálogo com a sociedade e o Congresso Nacional para reduzir o desemprego. Une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo. Diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos, e responsabilidade social, ou seja, ações geradoras do emprego no nosso país. Parabéns.